Olá, até agora neste curso, principalmente praticamos observar o que está acontecendo no momento presente sem tentar mudar nada. Nessa sessão, vamos cultivar ativamente pensamentos e sentimentos de bondade em relação aos outros e a nós mesmos. Podemos acabar sendo muito duros conosco mesmos. Às vezes, achamos que isso nos ajudará a melhorar, mas descobrimos que treinar nossa mente para ser mais gentil conosco é uma base muito mais sólida para o crescimento. Desenvolver uma atitude gentil em relação a nós mesmos pode ser realmente útil quando cometemos erros. A bondade para conosco nos ajuda a nos recuperarmos mais rapidamente. Praticar a bondade com os outros nos ajuda a sermos mais compreensivos e a permanecer conectados quando eles nos decepcionam. E pode nos ajudar a sentir felicidade pela conquista dos outros em vez de inveja. Eu descobri que cultivar a bondade por mim mesmo e pelos outros me torna muito mais feliz na vida. Como diz a frase do budismo, se você quiser que os outros sejam felizes, pratica a compaixão. Se você quer ser feliz, pratica a compaixão. Vamos começar. Essa prática é uma posição confortável e sentada. Nessa prática em particular, você pode preferir que seu corpo esteja bem à vontade. Então, se for mais fácil deitar no chão, pode fazer isso. Mas você quer estar alerta, ao mesmo tempo que garante que seu corpo esteja o mais confortável possível. Essa é a primeira maneira pela qual podemos ser gentis conosco. Ao fechar os olhos, reserve um momento para verificar o seu corpo. Relaxe o seu rosto e a sua mandíbula. Solte ela. Deixe seus ombros relaxarem, afastando-os da orelha. Suavize sua barriga. Agora, sinta o peso do seu corpo apoiado pela terra. Agora, traga sua atenção para o peito, o centro do coração. E faça algumas respirações mais profundas. Sinta como se pudesse respirar diretamente para o coração. Ao esperar, sinta como se pudesse abrir e expandir o peito. Observe se há lugares que parecem apertados ou contraídos. E ao expirar, veja se consegue suavizar e relaxar qualquer tensão no peito. E faça algumas respirações assim, diretamente para o centro do seu peito. Agora, traga a mente alguém que você ama. Alguém que, quando você pensa, seu coração naturalmente sorri. Isso pode ser um amigo, um mentor, alguém da sua família e por aí. Então, deixe sua mente refletir sobre quem em sua vida é fácil de amar. E depois traga essa pessoa claramente para a sua mente. Lembre-se da última vez que é, viu? Reflita sobre o que você gosta na pessoa que pensou. Reflita sobre como você se sente quando está na sua presença. E agora, pense em seu maior desejo para essa pessoa. O que você deseja para ela? E repetindo frases em nossa mente, oferecemos esse desejo a essa pessoa, mantendo a imagem dela em mente, mantendo uma conexão com a sensação de estar com ela. Você pode repetir em sua mente. Que você seja feliz. Que você viva com alegria. Eu te amo. Obrigado por ser tão gentil. Que você tenha saúde e segurança. Que você viva com alegria e facilidade. Eu te amo. Você pode manter a imagem dessa pessoa em sua mente. Se você se distrair, basta retornar sua atenção para essa imagem. A sensação de estar com ela e seu desejo para ela. Que você seja feliz. Simplesmente feliz. Que tenha saúde e segurança. Alegria e facilidade. Que você seja feliz. Então, deixando a imagem dessa pessoa aí, você pode oferecer um agradecimento final a ela por estar em sua vida. E depois, traga sua atenção para você mesmo. Suas próprias qualidades. Pode ser útil pensar no que essa pessoa que você ama pensa de você. Como ela te vê. O que ela ama em você. E a perna se conecte com um desejo muito básico de ser feliz. De ter saúde e segurança. de ter um sentimento de pertencimento. De experimentar alegria e facilidade em sua vida. E assim, conecte-se com seu próprio corpo. Ou talvez, obtenha uma imagem de si mesmo. Vendo-se através dos olhos de alguém que realmente te ama. Como eles te veem. E então, desejando para você a mesma felicidade e bem-estar. e apenas o desejo. Que eu seja feliz assim como sou. Que eu esteja seguro de danos internos e externos. Que eu seja saudável mente e corpo. Que eu experimente alegria e facilidade em minha vida. Que eu seja feliz exatamente como sou. Que eu esteja seguro e protegido. Que eu seja saudável de mente e corpo. Que eu viva com alegria e facilidade. Que eu seja feliz. Que eu esteja aberto para a vida. Alguma outra coisa que você deseja para si mesmo? Talvez algo como que eu me sinta calmo. Que eu me sinto menos estressado em minha vida. Apenas o desejo de que desejamos isso para nós mesmos. Que eu seja feliz exatamente como sou. Novamente se você se distrair apenas retorne as sensações de você mesmo. A imagem de si mesmo. As palavras frases que eu seja feliz. Que eu seja feliz. E agora se considere como um tipo de ponto central. Permitindo que esse desejo se espalhe ao seu redor. Assim você pode pensar nas pessoas e seres que estão próximos a você agora. Talvez na sala no prédio. Você pode pensar em seres humanos e não humanos. desejando-lhes bem. Apenas pense e espalhe esse desejo. Que vocês sejam felizes. Que vocês experimentem paz e facilidade em sua vida. Que vocês tenham saúde e segurança. Que vocês sejam felizes. Então deixando esse desejo se expandir ainda mais para o seu bairro. Para a sua cidade. Para todo o seu estado e país. Expandindo e incluindo todos os seres humanos e não humanos. Que vocês sejam felizes assim como são. Que vocês vivam com alegria e facilidade em sua vida. Que vocês tenham saúde e segurança. Que vocês estejam abertos para a vida. E deixando esse desejo se espalhar para todo o planeta. Tendo uma noção de todo o globo. Desejando a todos os seres da terra felicidade e bem-estar. Segurança alegria e facilidade. Ao pensar no planeta você pode pensar em lugares específicos onde as pessoas estão lutando e sofrendo e desejar bem para elas. Que seus sofrimentos sejam aliviados. Que vocês estejam livres de suas lutas e experimentem paz. Que vocês tenham saúde e segurança. Que vocês sejam felizes. Ao encerrarmos essa prática deixe sua atenção retornar ao seu corpo sentado aqui. E novamente fazendo algumas respirações profundas veja se consegue levar essa atitude gentil e intenção com você ao longo do dia. você pode tentar desejar o bem para as primeiras cinco pessoas que encontrar apenas repetindo as frases na sua mente. Que você seja feliz. Que você seja feliz. Apenas caminhando na rua ou no transporte público desejando silenciosamente bem aos estranhos ao seu redor. E observe como a sua vida vai se transformar. Até a próxima sessão onde vamos falar sobre uma ferramenta super poderosa. gratidão. Até.